Galera, chegando aqui para mostrar para vocês que conforme foi prometido e promessa é dívida. Então está aqui a faca do Tiringa completamente prontinha, já está no jeito que vai para o sorteio. Vai para o sorteio para quem for membro do canal Comédia Selvagem, fortalecendo o nosso trabalho e ajudando a nossa chacra, os nossos animais e a gente também, é claro. Então é o seguinte, conforme eu falei para vocês, são dez, dez facas que já estão prontas que vai para o sorteio, todo mês vai ter um sorteio de uma faca dessa, para quem for membro do Comédia Selvagem. Então é o seguinte, olha aqui, totalmente feita à mão, é uma faca artesanal, madeira... E furnida, aí é furnida toda, é furnida? Essa daí é furnida. E a madeira também? Se tu é doido, aqui é madeira para se lascar. Madeira de dar em doido. Aqui é madeira de dar em doido. Furnida galera, que ele diz que é reforçada, para quem não sabe, é furnida, está? Então é isso aí, essa faca vai ser a primeira de muitas que vão ser sorteadas para vocês. Então quem ainda não for membro, vai lá, se inscreve, vira membro, parceiro do nosso canal, fortalecendo a gente e concorrendo a vários prêmios, tipo boné, camisetas e facas. Inclusive a gente está melhorando a chácara para ter uma condição melhor de receber vocês, que também vai ter sorteio, para pessoas virem passar finais de semana aqui com a gente em breve. Então é o seguinte, Tiringa, fala aí um pouco para eles aí. É pessoal, você dando essa força a gente, vai ser uma grande contração para a gente, até porque a gente tem como a gente se organizar melhor. Pronto, agora mesmo a gente já contratou um veterinário, para quê? Para cuidar dos animais, porque se tem um animalzinho atuqueado, se sentindo mal, se a gente pega ele para ajeitar aqui e deixar morrer, então o veterinário vai passar uma vitamina, vai passar um medicamento e vai cuidar daquele animal. Quer dizer que aí a gente está cuidando, não está só olhando. Então não é olhar, é cuidar, olhar, corrigir e cuidar. Ou seja, vocês diretamente estarão ajudando aos animais, ajudando a gente e ajudando a natureza. Porque essa força aqui, se eu não me engano, lá é R$ 7,00, R$ 7,00 alguma coisa, de cada um, o pouco se transforma em muito. Porque imagine aí uma pancada de gente, parceiro nosso, trabalhando com a gente em prol da natureza. Então muito obrigado, está aí a primeira de muitas e é o seguinte, Tiringa, agora mudando um pouquinho de assunto, já continuando nesse mesmo vídeo. Tem um amiguinho nosso que também é membro, já é membro, louco para concorrer para ganhar uma faca dessa, enfim. Sábado agora é o aniversário, sexta-feira agora é o aniversário dele. João Vitor e sua mãe Eliana pediu que, se possível, mandasse um videozinho parabenizando ele, já que é o aniversário dele. Ele é muito fã, ele é doente, fanático por a gente, principalmente por você. Agora, meu amigo, você é fã de um mentiroso é problema, hein? Não, padre, você está sendo fome e um cava delicado, um cava decente, viu? É, é delicado mesmo você. É bem delicadinho você. Então, meu amigo, é o seguinte, parabéns, ele completa sexta-feira agora 20 anos de idade e, conforme eu falei, sua mãe Eliana pediu para que a gente mandasse um parabéns para eles. Eles são de Palmeira dos Índios, nas Alagoas. Mande um parabéns para eles aí. Parabéns para você, meu grande amigo. Muitos anos de vida, fortuna e felicidade. E continue no que você é, sendo primeira qualidade. Não esqueça, sempre continue estudando, por mais de cada vez mais, você ser um cava de primeira qualidade. Valeu, meu irmão. E ele é membro, a mãe, o pai, a família toda. Pronto. Já virou membro. Pronto, valeu aí, meu irmão. Parabéns para ele, bem dado, né? Parabéns para vocês todos e obrigado. Obrigado, depois só para finalizar agora tem uma perguntinha dele. Pergunta? É. Pergunta de quem é? Ele mandou uma pergunta para você. Olha, vai para a puta que pariu com pergunta. Eu não quero nem saber porra de pergunta. Você não quer nem ouvir a pergunta dele? Vai para a puta. Sabe porra? Tira meu nome daí. E o aniversário dele, é para tirar? Tira, tira. Tira essa porra. Olha, negócio com pergunta, vai para a puta que pariu. Olha a tirinha. Já ouviu, meu irmão? Parabéns, sucesso, felicidade. Tamo junto e vamos que vamos. Ele não gostou do final. Mas valeu? Tamo junto. É isso aí. Faca do Tiringa Tchau, tchau.